Música Sou um grande boiadeiro dos campos do Indaiá É uma vida das melhores, que pra mim melhor não há Eu não troco essa vida, nem por nada hei de trocar Só se for pra mineirinha, que alegro meu cantar De manhã arrei o bairro, na garupa trago o laço Todo mundo para e olha, sou meu macho quando eu passo Ele parece que entende, garante é fazer luxinho Já uns passo atravessado, fica minha ensinadinho Mineirinha sai na porta, só pra morrer e ver passar Eu e meu cavalo baio, pela estampa e pelo andar Já ouvi em pé dizer, que esse povo no arraia Pode andar de pé seguida, que não encontra rival Quando laço uma novia, o meu potro fica em pé Fica pronto esperando, na sua força ele tem fé A novia dá o arranco, meu potro nem estremece Ele é prático de lida, todos os golpes ele conhece Tô amassando de garupa, com segunda intenção Quero atender um pedido, do meu pobre coração Vou levar a mineirinha, na igreja do lugar Digo o povo que quiser, mas com ela eu vou casar Digo o povo que quiser, mas com ela eu vou casar Obrigado.